Fala meus amigos, bem vindo ao canal, que Deus abençoe a tua vida, tua casa e família. Galera, vai ter muita cantoria de campina aqui, viu? Então, vamos ver como é que está com a passarada, beleza? Vamos falar sobre alimentação básica para o teu galo de campina, beleza? Existe uma questão seguinte, Rosnaldo, a alimentação faz diferença no desempenho da ave? Sim, eu sempre comento, Rosnaldo, no mato os passarinhos se alimentam bem? Galera, eu posso responder o seguinte, na época do inverno, como está sendo agora, na época da procriação, chovendo muito, se alimentam muito bem, muito bem. É tanto que eles criam seus filhotes e dá tudo certo. Já no verão, que a gente chama seca, os passarinhos ficam magros, né? Eles não procriam porque não tem o que dar para os filhotes. Filhotes comem proteína viva, insetos. Vamos lá, uma alimentação básica para o galo de campina. Fãs e o macho não, o macho já começa... Colocar fibra no passarinho, o joão, o senhor. Uma fêmea, ali na garota. Sabe, meus amigos, o galo de campina. E aí, como faz, encostado preto, como não, isso não interessa. Antes de começar, penso o seguinte, coloque na sua cabeça. Galo de campina gosta muito de inseto, então vai se ligando nisso aí. No mato, o galo de campina vive praticamente de inseto. Beleza? Principalmente quando está chovendo. Não tem cimento, está tudo verde. Como é que vai ter esse cimento? Ele vai pegar alguma coisa verde, né? E muito inseto, muita larva, muita largata, muita borboleta. Muito, muito inseto. Em casa, alimentação básica. Galera, mistura de semente. Eu vou dar um conselho para você aqui. Qualquer mistura de semente que tiver no mercado, que tiver um cardeal e um galo de campina, está identificando que aquilo é para um galo de campina. Só que faça o seguinte, galera. Compre sempre um pacote de 500 gramas de autiste e acrescente nessa ração. Beleza? Independentemente se já vem ou não alpiste no pacote da ração da mistura de semente para galo de campina, o cardeal, o azulão. Sempre tem esses três pássaros. Acrescente. Beleza? O alpiste é a base na criação de galo de campina e azulão. É o alpiste. É como o feijão para nós. Beleza? Então, qualquer mistura de semente que tiver aí no mercado, você comprar, compra também alpiste. Chega em casa, coloca no artejola, mistura tudo. Você vai enriquecer a sua ração. A base de alpiste. Beleza? Pronto. Mistura de semente. Ração estrusada. Beleza? Galera, eu comecei a fornecer uma ração estrusada para os meus galos de campina. Eles estão pegando bem. Eu vou mostrar para você. Já tem no mercado. Eu não fornecia. Eu fornecia alcôm para azulão e fornecia para os campina. Pega muito bem. Aqui, galera. Eu estou fornecendo isso aqui. A seleta, cardeal e galo de campina. Está dando muito bem. Beleza? Outra coisa que eu forneço para os meus galos de campina. Já fiz vídeo aqui como fabricar o grit mineral. A base de areia lavada do rio. Peneirada para ficar só os grãozinhos minúsculos. A base de carvão vegetal. Esse carvão é a tua carne aí. Beleza? A base de casca de ovo. Beleza? Esses três ingredientes tem como você fazer um grit mineral muito bom. Aqui eles comem tudo, viu? Come tudo. Você vai enriquecer com os minerais. E você vai peneirar. Vai deixar só os minúsculos. Você não vai deixar a poeira. Vai deixar os grãos minúsculos e minúsculos. Porque aquilo ali vai ficar na moela. Vai ajudar a triturar o alimento da árvore. Beleza? O carvão vegetal vai ajudar na digestão. O carvão ajuda na digestão da ave. E também quando a ave está com dores no intestino. Lá do passarinho. Eles sempre vão nas caeiras carvoeiras. E ficam comendo aqueles carvões que ficam por ali pelo chão. Elimina a dor. Beleza? E a casca de ovo enriquecida aí com cálcio. Também forneço para os meus galos de campina. A casca de ovo moída. Em um potinho separado. Além de já estar no grito mineral. Eu forneço separado. Beleza? Vamos para aqui agora. Para os vegetais. Galera, sempre estou fornecendo pepino para os meus passarinhos. Sempre, 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 sempre. Para me perguntar por que, Rosnaldo. Eu já vou direto no ponto sem enrolação. Para que eles não sofram na muda. Beleza? Para que eles não sofram quando estiverem caindo pena. Eles já ter esse hábito de sempre estarem se alimentando. Se alimentando bem. E comendo bastante pepino. Pepino é rico em água. Pepino é rico em fibras. Isso ajuda a manter a boa performance do passarinho. Combinado com essa mistura de sementes e o que eu falei. O passarinho vai ficando bem preparado. Outra coisa também. Milho verde. Sempre estou fornecendo para os meus passarinhos. Tenebro. Sempre estou fornecendo para os meus passarinhos. Couve. Sempre estou fornecendo para os meus passarinhos. Giló. Sempre estou fornecendo para os meus passarinhos. Esses cachos de sementes que você encontra na beira das estradas. Tem vídeo aqui que eu já mostrei que o Campina pega. Forneço também para os meus passarinhos. Beleza? Existem outras variedades, galera. Que a gente vai falando no dia a dia. Como, por exemplo, a maçã. Forneço para os meus passarinhos. Todos os meus Campinas pegam. Porque vinha de novinho. Fica fácil. Eu digo, Rosnaldo, meu galo não pega, Rosnaldo. É criado de velho, já de adulto. Tenha paciência. Coloca uma gaiola de um pássaro. Que já pega próximo dele. Ele vai começar a pegar. Eu não forneço para os meus passarinhos. Folhas de oface. Por quê? Porque é quente e causa uma desinteria no passarinho. Mas ela tem sua função. No dia que o passarinho estiver com prisão de ventre. Aí tem como a gente fornecer para que libere o intestino da ave. Beleza? Então, é mais ou menos isso que eu forneço. Não esqueça. E esquecendo também, galera. Pimentão. Também forneço para os meus passarinhos. Feijão verde. Também forneço para os meus passarinhos. Machixe. Também forneço para os meus passarinhos. Está vendo, galera? A gente vai esquecendo. É tanta coisa que a gente vai esquecendo. Beleza? Essa é a alimentação básica para o galo de campina. É a básica. Beleza? O passarinho vai viver bem. E também... E esquecendo aqui também. Que eu acho que é o principal rico em vitamina E e ferro. O milho moído. Que alguns chamam quirela de milho. Aqui a gente chama xerém. Estou sempre fornecendo para os meus passarinhos. Esse é o caminho que eu acredito. Que faz com que o passarinho fique bem alimentado. Penso eu dessa forma. Respeitando a opinião de cada um. Valeu? Já sabe. Gostou é like. Quer recordezinho aqui? Se você pode nos ajudar. Pega teu celular no final do vídeo. Mira para lá. E coloca qualquer valor aí. Para nós ajudar aqui na criação. Beleza? Fica com Deus. Comenta. Vou responder teu comentário. Forte abraço. Valeu.